Top 5 artilheiros da Série B 2023 Antes de mais nada deixa o likezão aí e se inscreve no canal Pois bem, temos aqui 5 jogadores aqui que jogaram bastante tempo em Série A Pelo menos 3 deles aqui, o Wagner Love, o Nenê e o Bruno Nazari Inclusive o Love que é, vamos dizer assim, ídolo corintiano É o artilheiro da Série B até aqui Ele tem 9 gols E em segundo temos o Luciano Juba também do esporte Cara, só aí eles são responsáveis por 15 gols do esporte Isso diz muito porque o clube pernambucano está na liderança da competição Em terceiro, quarto e quinto ali empatado com 5 gols Temos Nenê, ídolo do Vasco Jogou também muito tempo no São Paulo, jogou no Santos Fluminense Enfim, temos ali também o Dereck Esse aqui é dos 5 aí e talvez ele seja o menos conhecido E temos ali o Bruno Nazari que jogou também no Vasco, Botafogo E hoje joga pela Chapecoense Tchau! 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 Tchau!